That little mouse cause I'm an albatross Salve salve galera! Para fazer a instalação você vai precisar do aplicativo ZRQV, grátis na Google Play. Primeiro passo. Instale o apk e aperte em pronto. Não abra o jogo ainda. Segundo passo. Depois que extrair a pasta o bebê pegue ela e copie o recorte para a memoria interna. Android. O bebê. Pronto. Pode abrir o jogo agora. Continue assistindo o vídeo para conhecer um pouco mais sobre o jogo. O Dream League Soccer é um divertido simulador de futebol. Onde você deverá levar seu time a glória. Começando desde as divisões mais baixas da liga fictícia. Que inclui vários times das ligas europeias. No início do jogo é preciso escolher um nome para seu time. Desenhar uniforme e escolher um capitão. Feito isso, você começará numa liga com vários times pequenos. Como o Levante, Anderlecht e Eren Wien. A partir daí terás de começar a ganhar encontros para subires para uma divisão superior. No decorrer do caminho você deverá gerenciar todos os aspectos do seu time. Melhorar as instalações do seu estádio. Criar táticas. Contratar jogadores e revisar todas as estatísticas para sua formação principal. Tudo isto terá um impacto na entrada em campo e nas possibilidades de fazer gols. A diversão começa no simulador de jogo. Existem apenas 3 botões básicos. Passe, remate e cruzamento. Mas estes são mais do que suficientes para se divertir. Com eles você poderá fazer cortes, passes longos, dribles, cruzamentos e muito mais. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.